Para que vai na domina minha Oi, não me lavetes mais por aí, trópico? Oi, diabos! Não me trovo, não! Não me trovo, não! Trovo, trovo! Não me trovo, não! Ei, ei! Não mandamos um... Não me balancar, né? Acabou, né? Não aparece na pera... Sim, sim, sim! Ei, trópico, não me lavetes mais por aí, ós! Não aparece! Me avisa por onde sai, né? Vamos a ver! Me avisa por onde sai, por aí ou por aqui, ós! Vamos ver! Vamos esperar! Não aparece, sim! E se abre! Ei, roba o castigo, não me derriste, não sei! É só um... É só um... É de novo, mano! Não! Ah! 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 O que é que te passa? Todavia mandava a ver. Inastrevido, grosero! E o que me passa? Dioos mio! Simas e doigas. Eu penso que eles... Mas... Ja, 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 Blah, 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 uh, 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 uh. Eu pensava que eles... Ai, Jesus Maria! Até quando se acabarão os guangusos andando os acaso? Não sabe o que me faz? Eu me equivoquei, pois, com esta longa. Eu pensava que era, pois, la pela que estava esperando. Eu, 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 eu! Ai! Ai! Espera, espera, espera! Desculpe, desculpe! Desculpe, desculpe! Desculpe, desculpe, desculpe! Bem, sentem-se a qui! Bem, que há de venir? Pois você sabe, não me lhe visto por aí. Por onde deveria ir por aí assim? Ah! Bueno! Eu até a Lauraúl. Se não... Se não me dá com canasta. Por dios que a gente se lá teria, mas eu não vou com um trabalhado. Por dios! Ah! Con que de esos somos, não! Por dios que te pasa? A quem abraçar esta sinvergüenza? Abraçado. Eu, nada! Eu te he ouído, te he ouído. Te he ouído, te he ouído. Ahorita se trouxe uma maricosa aqui, e esta nomás estava aqui. E quem te deu com canasta? Eu soñando estabas... Anoche eu estava soñando que vós estabas com canasta, que não me deixei... Eu não me deixei mais um trabalhado. Já não me deixei. Eu não me deixei mais de ver-te nunca mais. Ah! É já não me deixei. Eu não estou com nada. Então, por que me negas? Sim, eu me estou negando. Eu não. Então, contame pronto. Contame pronto. Não, que devo contar? Não tenho nem que mentir. Allá, esse senhor... Esse sombrerão de allá, esse miente. Eu não. O que é esse que tem o quê? O que é esse que tem o quê? O que é esse que eu vi? Eu não vi esse que não há nem nada que é. Aí sua venha enxugar a vida ali. O que é esse que se faz? Sea, o que é esse? O que é esse que vai? Espere, 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 já te vou contar. A verdade, a verdade. Espere, espere, já te vou contar. Pero, a comida, que é? Eu não te disse que não te vai. Não, não seas maldita. A comida. Então, por que me negas? Se não tenho que negar. Eles estão negando, eu não. Então, contame pronto. Contame pronto. Eu te conto, mas se dá comida. É uma comida. Bom, bom. Toma, toma, já. Mas conta. Bom, aí sim. Cante o cabelo contra o cabelo. Bom, eu não quero comer hoje. É meio medo isto. Bom, eu não quero comer. Mãe, meu ceno, meu cuchicuji, meu carinho, meu tesouro. É por aqui dentro da minha vida. Claro, perigo. Claro, perigo. O que eu lhe disse? Ayúdeme! Eu não vou falar nesse momento. O dia que eu não lhe dei muito duro. Reaciona! Reaciona! Eu lhe tirou a pata! 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 Eu estou indo bem! Eu estou voqueando! Eu peguei o pulso! Eu acho que ele morreu! Eu acho que ele morreu! Eu fico por aqui Lleve! 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 Que amor! Mi tesouro, mi vida, mi tesouro, que mal me dico, umas palavras tan lindas, mi tesouro, mi coche coche. Vamos que mi coche coche. A ver. Tuve mi coche coche. Oi Andrea, vamos. Mejor dame comidita. Ya no te he dicho que no te vayas. No seas así. Entonces por que me niegas? Si yo no estoy negando. Entonces cuéntame pronto. Cómo que cuéntame pronto, si yo no te voy a contar ni que mentir. Ayer me quites, tu tambien sabes mentir. Pues me voy. Espere, espere, espere. Ya te voy a contar. A ver, cuéntame. Yo te cuento. Felicidades comidas. Bueno, bueno. Toma, toma ya. Pero cuéntame. Ah, no quiero, mi coche. Pero ahí. Yo no quiero comer ya. Come, come. Come, come. Ah, bueno. No quiero comer. No quiero comer. No quiero comer. No quiero comer. Bueno, yo estaba pensando en ti. Vamos a ver. Bueno, ahí. Qué más, qué más. Me gusta. 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 sabe, comemos o ganho? é, comemos o ganho? que comemos o ganho? Ele diz, para isso de comer umas bolinhas, por aqui. Sabe? Ai bonito, já se acaba de comer e não me conta nada. Ele já está acabando. Eu só rompo. O que é que vai? Sinvergüenza, Rujonazo! Rujonazo... E lá no que te vai passar, Rujonazo! Vá, lá no que estás! Rujonazo... Rujonazo... Rujo... Rujo... O que não lhes dá vergonha estar peleando aqui no espectáculo como estamos em uma peça tão bonita? eu recebeu a amizadeira o policial de indios, se treme o me acaba da perra e desfiegue e que te dize, onde pego a muestra? a iria! muestra? 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 voltea voltea e te jambosa e tu por que me pegaste? ah Por que me diz um brujonazo? Sim senhor, se lhe disse há dois meses que não me pague nem um centavo da comida e ele é o mais bravo. E tu por que não pagas? Mire, amigo. Paga, amigo. Paga, amigo. O senhor policia quer dizer. Senhor policia quer dizer caramba. O senhor policia quer dizer caramba. O senhor policia quer dizer caramba. O senhor policia quer dizer caramba. Por essa linda cara que tem. Ah, não. Já sabe, amigo. Linda cara. Acabe, senhor policia. Piloso, piloso. Então por que estávamos peleando? Por ela. Vea, senhor policia. Ela. Comidita que trae a cambio. É a cambio de cariño. E então por que estávamos peleando? Por isso, por isso. Ela é minha novia. De todos os dias. A cambio de cariño. Agora que se me enojaram. Ela pide que tu le pagas. Eu, eu havia pagado no sei quantas vezes ya. Sinvergüenza, e em que moneda me has pagado alguma vez? Puta carajo na moneda Daniel, todos os grandes putas Vos mesmo não me digas, dame carinho e dame comida Sim Bom, essas coisas se arreglaram na policia, no teniente político de Zacapaca Assim que por favor, acompanhe Vamos Llévalo, llévalo Que pasa? Não me lleve a cárcel, é que eu trabalho contra o senhor comisario Por haver estado peleando aqui, em um espectáculo como estamos, em uma fiesta tan bonita E ainda sendo enamorados E acaso esse delito de pelear entre os enamorados? Claro que sim Ele estava peleando como enamorados Mire senhor policia, se eu não sou nada para ser indio, liguento, garrapatoso Ele não vem, eu sim lhes disse Niguente vem, ayer não me saque com uma espineta um dos niguos de... Vem, vem, vem Vem, vem, vem 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 Vem Vem, vem 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 Vem, vem 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 10 mil Agora, 50 mil Te vais dar conta A ver, como dijiste Um abraço 5 mil Abraço apretado, 10 mil Uma mocha, 5 mil E mocha com língua, vocês sabem o que custa, não é certo? Sabes quanto custa? 10 mil Agora, multiplicamos por dois meses, a ver Si, si, tienes tu razón, tu razón O que veo aqui é que Ambos se quieren, tu que dices? Bueno, eu pondré a la comidita Ai, eu soube de cara Eu também pondré, carinho E aí, estamos amando Para não deixaste com a picardinha Uy, que te parecia ser Vamos estudar trazando Claro que si Oye, no seas tonto Si os policiais nunca saben hacer casar Que no saben No, si saben Pero ellos no saben hacer casar Pero si casan Que, que nos creen tan tontos De tantos matrimonios que hemos visto Que hemos estado ahí Eso es la policia de antes Pero ahora estamos bien civilizados Ahora todos sabemos Ahora todos sabemos Pero eu he sabido que no tienen derecho El derecho é o de menos Oye, mas então Hace favorcito De andar casando A ver, pero cuesta 10 mil sucres Pero eu he sabido que o matrimonio civil Não cuesta ni medio Eso é o deteniente político Del civil Oye, y acaso Vos te vas a ver Si te da y te acora Para casar Del coreta también Si, todo completito Yo lo he sabido Ah, ah, ah Si, listo Si, bueno Ahora, si no se Hace el favor De andar casando Pero cuesta 10 mil A ver, manda 10 mil 10 mil? Si Ay, puta, mas que 20 mil Gran puta, carajo Conmigo Ya sabes, gran puta Pero a ver, a ver Manda, manda Ya sabes, gran puta Aquí en el bolsillo Oye, la media Debes tener ahí Ah, la media Ah, la media Ah, no No, no, no te hagas Vamos, vamos Llevo a la casa Acompáñen No, no, espera, espera Por aquí me hago los realitos Ahí soy la mejor A ver, ¿cuánto dijo? 10 mil 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 Dos mil Tres mil Cuatro mil Cinco mil Seis mil Siete mil Ocho mil Nueve mil Y diez mil Muy bien Parece que este fin de semana Ha estado muy bueno No habrá tal vez un matrimonio por ahí Ustedes por ahí Por acá No Muy bien Muy bien Ponga ese Frente a frente Frente a frente No pegados Frente, frente Frente, frente 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 Manos arriba Manos arriba Ha pegado las manos Ha pegado las manos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Yo policía De sumo orden Y de grande seguridad Tomando en cuenta La moralidad de las gentes Es urgente Y en uso de mis atribuciones Los declaro casados En nombre del padre Del hijo Y del policía Amén Amén Hola amiga Te presento a mi esposo Buenas noches madame Uy Te he pedido al señor chapita Mucho gusto Yo talapso al minisografía Cuando me pone curiquín Que puedo ver si me dio Una jodita aquí Por lo que me pongo a pedir Con los triunfadores Resistencia van a estar Para toda mi esperidad Vamos bailando Vamos bailando Vamos bailando Vamos bailando Ahí en la loma Mi casa está Como te quiero como hecha Ahí en la loma Mi casa está Como te quiero como hecha crusca Mega Mi casa está Mira A H S Be No 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 No